Olha só, domingo, dia 10 de dezembro, é o dia nacional do palhaço. Um artista que fez e faz muito sucesso no circo, mas que já ganhou outros palcos. Atuando de muitas maneiras também. O repórter Eduardo Florão conversou com duas profissionais que usam a palhaçaria para ir além da comédia. Boa tarde, Florão. Oi, Fábio. Boa tarde pra você. Pessoal ligado com a gente no Ver Mais? Exatamente isso. Eu tô ao lado aqui da Paola e também da Margarida, que fazem um trabalho muito legal com trabalho em grupos aí para o desenvolvimento pessoal e usam a palhaçaria como elemento nesse desenvolvimento. E a Paola vai explicar um pouco melhor pra gente como funciona esse trabalho, né? O que vocês de fato fazem, Paola, com esses grupos de pessoas que vocês trabalham? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fábio. Pessoal que está em casa. Muito bom estar aqui com vocês. O nosso trabalho é orientado para o desenvolvimento humano. Nosso foco é autoconhecimento, fortalecimento de vínculo e engajamento entre as pessoas. Portanto, nós levamos esse trabalho coletivamente para as empresas, para as escolas, para a comunidade, para os grupos, associações e entidades, com o intuito de promover a aproximação entre as pessoas, engajá-las de uma forma a humanizar as suas relações. E por isso é que nós trouxemos a Margarida para o movimento. Quando nós percebemos que trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento humano é um tanto quanto desafiador, porque ele mexe com algumas questões que podem ser dolorosas para as pessoas, e a Margarida, ela traz leveza para o processo, ela traz alegria, ela deixa o ambiente mais agradável de se estar como vocês podem ver aqui. E fica tudo mais leve, mais divertido com ela, e a gente conseguiu unir a seriedade com a alegria, com a diversão, e funciona muito bem. E, Margarida, eu fiquei com uma dúvida, porque vocês fazem esse trabalho, você ganha um salário ou é tudo muito voluntário para você? Nossa, que pergunta difícil, né? Você nem sabe quantos bilhões, trilhões, cinquentões eu tenho na minha conta. Eu ganho muito, sabe? Eu ganho dinheiro, eu ganho muitas, muitas coisas, sabe? Eu ganho flores, eu ganho bombom, eu ganho chocolate, eu ganho, olha, até carro, ônibus, avião, já ganhei de tudo nesse trabalho, você nem sabe. E como é que vocês dividem o trabalho, assim, você e a Paola? Quem faz o quê lá, conversando com as pessoas, ela faz mais a parte séria, você é a parte mais brincada, ou você que fala sério e ela que brinca mais? Eu falo muito sério. Eu não brinco nunca, sabe? Porque dizem sempre que não se pode brincar em serviço, né? Então, imagina que eu vou brincar, eu só falo coisas sérias, coisas assim muito positivas, coisas muito que as pessoas adoram ouvir. Eu sou uma pessoa muito séria. E, Paola, como que as pessoas recebem o trabalho dessa maneira, assim, com a Margarida junto e com esse lado, muitas vezes, que vai até para o humor? Olha, a palhaçaria é uma ferramenta incrível, importantíssima para esse nosso trabalho, porque comumente a gente ouve falar em palhaçaria como intervenções em festas infantis, circos, o que é muito positivo e necessário, sim. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que a palhaçaria é um trabalho muito sério, no sentido de levar promoção de saúde mental, física. A gente trabalha essa integração do ser humano mesmo. Então, a palhaçaria, ela é imprescindível para o nosso trabalho. As pessoas recebem de uma maneira muito positiva o trabalho, porque elas sentem uma conexão com a figura do clown. Porque ela consegue acessar uma parte do ser humano que diz respeito à sua leveza, ao seu senso de humor, a pegar leve, a sair um pouquinho daquele estresse cotidiano, aquela aceleração que as pessoas vivem, que nós vivemos enquanto sociedade, em ritmos acelerados. A Margarida nos convida a pegar leve, a respirarmos, a acalmar, relaxar. E a Margarida, a Deise não veio hoje. A Deise é a pessoa que dá vida à Margarida, assim, né? Porque quem trabalha com palhaçaria entra no personagem e não sai mais, só sai quando tira a roupa. Hã? Nossa! Que decente, né? Como que funcionou? Como que você conheceu a Margarida? Então, vou contar para vocês aqui que a Margarida é a minha mãe. Como assim? Eu não tenho filho, gente. Eu não tenho filho, mas que... Ela me falou antes isso também. Ela se confunde. Às vezes as pessoas, elas ficam com aquelas nabinésias, né? Elas se confundem as coisas. Não é. Você não é. Não, eu não sou casada, não tenho filho, não tenho nem cachorro, nem gato, nada, nada. Não tem. E aí? E aí? Aí eu sempre corrijo dizendo, ah, desculpa, Margarida, a minha mãe é a Deise, então. Vocês entenderam, o pessoal aí entendeu. Então, é um negócio familiar, assim, a Margarida é como se fosse da família. Sim, ela é, da família. Da família. E aí, Margarida, agora você estudou muito para estar nesse trabalho, né? Conta um pouco do teu currículo para a gente. Nossa, eu estudei muito mesmo, sabe? Eu fui para os Estados Unidos, naquela faculdade, aquela bem famosa, que tem aquela hardware, né? Como é que você disse que era mesmo? Harvard. Ah, tá, é que eu fiquei anos, anos lá, meu inglês ainda não ficou bem aprimorado, né? Então, assim, eu estudei lá, me formei doutora, médica, e daí eu fiz uma pós depois em besterologia, aí eu voltei para o Brasil. Besterologia. O que você estudou nessa? Nossa, eu estudei, assim, tantas coisas maravilhosas, assim, a besterologia, ela ensina a gente a ser livre, leve, solto, a gente poder fazer o que a gente quer, sem medo, sabe? Ter coragem para tudo mesmo, né? Aí eu voltei para o Brasil, aí a Paola me viu, ela disse, nossa, eu preciso de você. E aí ela me contratou, e daí eu estou aqui com ela, né, trabalhando. Bom, né? É bom. Não, é bom. Pelo menos o estudo deu resultado, né? Deu muito resultado. Nossa, além de ser doutora, eu faço o que precisar, sabe? Eu sei, conheço tudo, conheço o ser humano de dentro para fora, de fora para dentro, de lado, de trás, eu conheço ele de cima, de baixo, eu conheço o ser humano de todos os sentidos, então, assim, não tem pessoa melhor para fazer esses atendimentos, essas coisas que a gente faz, né? Paola, vocês atendem empresas, vocês atendem escolas, fazem trabalho voluntário, é de tudo um pouco? De tudo um pouco, nós atendemos empresas, nós atendemos trabalhos voluntários, nós atendemos escolas, o nosso foco é trabalho em grupos, onde há grupos, nós estamos. Paola, obrigado por ter nos atendido aqui, sucesso para o Encanto Movimento Interior, que vocês consigam ainda desenvolver muitas pessoas por aí. Assim seja, Eduardo, prosperidade a todos nós. E, Margarida, para a gente fechar, eu gostaria que você mandasse um recado para a Fábio. A Fábio, ela não te conhece pessoalmente ainda, mas eu tenho certeza que ela vai gostar muito de você. Nossa, Fábio, eu te vejo na televisão todos os dias, eu te acho linda, mas dizem que quando a gente vê pessoalmente, assim, nesse caso, é muito mais bonito, né? Então, assim, eu queria desejar, porque a gente está bem perto do Natal, né? Ai, eu amo o Natal. Eu gosto. Então, assim, eu queria desejar para vocês, assim, muita saúde, que o Papai Noel te traga um avião. Porque, assim, o trânsito de Chapecó não está fácil. Então, pode ser um barco também, porque ela pode ir por água, um avião por ar, ou um helicóptero, talvez, porque lá tem onde pousar. Então, assim, que você consiga realizar todos os seus sonhos e chegue bem rápido lá no seu trabalho, né? Assim, um beijo para você, para todos. Obrigado, Margarida. Obrigado também para a Paola. E, Fábio, eu volto contigo aí e, se possível, quando você tiver aí realizado os seus desejos que a Margarida fez para você, o avião, o helicóptero, dá uma carona para mim. Vamos fugir do trânsito. Vai daí, vai do estúdio do Vermais. Obrigada, Florão. Obrigada, Margarida. Adorei, adorei essa ideia. Nunca tinha pensado em pedir isso. Agora, vamos mentalizar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Florão chegou a ficar meio vermelho até a hora ali, que ela disse que gostou de conhecer pessoalmente, né? Muito obrigada, gente. Um beijo, um abraço a todos os profissionais que trabalham com palhaçaria pelo dia de vocês no próximo domingo.